Olá, tudo bem com vocês? Mês de maio chegou, temos figo, mamão e melões, abacate, jaca, graviola, kiwi, banana, laranja, coco verde seco, caju, orango, caqui maçã ou chocolate branco, caqui chocolate, caqui rama forte, pera, maçã, poncã, mexerica ou bergamota, limão, carambola e os meus queridinhos, pinhões. Também temos nabo, rabanete, mandioca, ipinho, macaxeira, mandioquinha, também conhecida como batata baroa, inhame, cará, batata yacon e batata doce e suas cores lindas, cenoura, beterraba, berinjela, abobrinha, diversos tipos de abóbora, chuchu, tomate, repolho, também temos alface, almeirão, radite, chicória, alho poró e taioba. Vou deixar aqui na descrição um vídeo onde eu dou a dica de como escolher a taioba, saber que você está consumindo realmente taioba. Tchau, tchau!